Olá a todas e todos, estamos aqui no Diálogo de Direitos Humanos para difundir as ideias e os debates de direitos humanos dentro da Unicamp e fora dela e hoje a nossa convidada é a professora Janaína Gomes. A professora Janaína Gomes é coordenadora da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também é professora da Faculdade de Direito da PUC de Campinas. Professora, a discussão de direitos humanos é uma discussão que nos leva por vários caminhos. A professora é pesquisadora do direito hoje, mas tem pesquisas interdisciplinares com a antropologia e a pergunta que gostaria de fazer à professora é qual foi o caminho que a trouxe até o debate dos direitos humanos e trabalhar com os direitos humanos, tanto na clínica quanto na Faculdade de Direito e no seu dia a dia, que sei que as produções não só acadêmicas, mas no mundo trabalho fora da academia, são bastante profícuas de sua parte. Professor Vedovato, obrigada. Antes de mais nada, eu super agradeço o convite para estar aqui para conversar com o pessoal que pode estar assistindo a gente. Sobre direitos humanos, para mim é um prazer poder contribuir com esse debate aqui na Unicamp, onde eu me formei em antropologia e me parece muito especial pensar que a minha trajetória pode contribuir para que outros alunos e alunas tenham interesse por esse tema e queiram desenvolver pesquisas especialmente relacionadas com o direito. A minha trajetória, ela começa, eu me formei ao mesmo tempo em antropologia social aqui na faculdade e em direito na PUC e me parece que essa dupla graduação, essa dupla experiência que muitos dos nossos alunos e alunas fazem, traz a construção de um olhar diferente para o que é o direito. A gente está muito habituado a olhar o direito e a estar no direito e aprender a aplicar e operar o direito e o olhar da antropologia social traz para a gente uma possibilidade e também da ciência política e da sociologia, mas no meu caso especialmente da antropologia, de construir um olhar diferente para o direito. E eu fui desenvolvendo isso ao longo da graduação, querendo ocupar e querendo me interessar por aqueles lugares que pareciam muito óbvios do direito. Os espaços dos fóruns, o balcão de atendimento, o acesso à justiça cotidiano, me pareceu um objeto interessante de pesquisa e eu desenvolvi o meu mestrado em cima disso, um trabalho que começou como um trabalho de conclusão de curso, no curso de direito e que virou meu mestrado lá na faculdade de direito da USP e hoje eu desenvolvo um doutorado sobre o cotidiano dos fóruns. E só é possível que a gente construa esse olhar sobre esse cotidiano se a gente vai abrindo, expandindo as nossas possibilidades de olhar no cotidiano que nos cerca. E eu acho que isso é um pouco do que é a minha trajetória com direitos humanos, uma tentativa de desnaturalizar coisas que a gente vê no nosso dia a dia e construir isso como um espaço de reflexão, como um objeto de pesquisa. Então, ao mesmo tempo que eu construo esse caminho com o cotidiano dos fóruns e o cotidiano dos cartórios judiciais, com a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, a gente trabalha com população em situação de rua. E é muito fácil a gente passar nas ruas da cidade, aqui em Campinas, em São Paulo, a gente facilmente passa por essas pessoas e para de se perguntar quais são os direitos delas, quais são as violações potenciais a direito que essas pessoas vivenciam. E tem muita riqueza de reflexão sobre isso e tudo isso, claro, baseado e pensando que nós, pessoas que trabalhamos com direitos humanos, muito provavelmente não vivenciamos essas violações a direito e nós precisamos pensar esses temas, estudar esses temas, sempre amparados na humildade, em se colocar no lugar do outro, em querer ouvir o outro, aprender com o outro e não falar pelo outro, que me parece muito o caminho que a gente persegue no direito, né? A gente aprende a falar pelo outro e a minha experiência, eu acredito que a experiência, a vivência com as ciências sociais, com a antropologia, nos permitam deslocamentos do olhar, nos permita olhar o mundo a partir desses outros olhares e assim discutir esses direitos que, em geral, a gente não fala na faculdade, não fala nos nossos cursos. Concordo plenamente, professora. E professora, olhando uma das publicações recentes que a professora tem, que é Ouvir como uma prática de direitos humanos, publicado agora em 2017, imagino que a invisibilização no campo dos direitos humanos, ela é muito comum. Ou seja, você passa pela rua, em especial para a população em situação de rua, muitos não são nem percebidos. E o ouvir teria um segundo momento, né? Porque o primeiro momento é você enxergar o problema. O segundo momento é você parar para ouvir aquela pessoa. E essa experiência de ouvir como uma prática de direitos humanos tem se consubstanciado em trabalhos como o trabalho sobre a maternidade em situação de rua, que foi o trabalho mais recente, publicado como relatório de vocês da Clínica de Direitos Humanos. Eu gostaria que a professora nos falasse sobre o quão importante é ouvir nesse cenário de debates de direitos humanos, imaginando o contexto do direito. Legal. Bom, esse trabalho, professora, ele restitui o que é a ouvidoria comunitária da população em situação de rua, que é o modo com que a Clínica de Direitos Humanos trabalhou de 2009 a 2015. Eu entrei lá só em 2014. Ele é um projeto de extensão da Faculdade de Direito. São alunos e alunas que constroem o cotidiano desse projeto. Eu atuo como coordenadora pedagógica. Nós temos dois professores que fazem a orientação e a supervisão lá na Faculdade de Direito. E esse espaço de ouvidoria, ele se consolidou como um espaço em que os alunos e alunas queriam conhecer qual era a realidade das pessoas que viviam na rua, ali, aos arredores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E muitos alunos e alunas, inclusive, começam a se dar conta dessa realidade, que são quase 20 mil pessoas em situação de rua só na cidade de São Paulo, a partir do momento que elas começam a estudar no centro. Então, a gente está falando também de pessoas com trajetórias de vida privilegiadas e que, de repente, se dão conta daquela pobreza, daquela exclusão no entorno da faculdade. E a experiência da ouvidoria comunitária, ela lança os alunos e as alunas para esses espaços e para a escuta dessas pessoas. E esse texto tenta restituir justamente isso, como é potente estar nesses espaços e se dar conta justamente da impotência do direito para a resolução desses problemas. A gente está diante de pessoas que sofrem violência policial. Ah, então a nossa, no mundo do direito, a nossa resposta é, então vamos fazer um boletim de ocorrência. Tá, mas vou fazer um boletim de ocorrência na unidade policial, ali, de onde eu fico? Quais são as contradições desse cuidado? Ah, a pessoa precisa entrar com o processo judicial. Ah, qual que é o endereço da pessoa? A pessoa não tem endereço. Ah, a pessoa precisa de um emprego. Cadê o comprovante de residência? Não tem. Então, é a base da base da exclusão dos direitos estar com essas pessoas, né? Estar na vida dessas pessoas. E a ouvidoria, ela vai falar pra gente, vai mostrar pra gente que a noção de violação paradigmática de direitos humanos, que é, em geral, o jeito com que a gente aprende direitos humanos na faculdade, nada tem a ver com essa realidade, em que são violações cotidianas a direitos humanos. Então, essa experiência da ouvidoria, essa experiência de se colocar num espaço de escuta das pessoas, faz com que a gente consiga enxergar temas jurídicos, temas de direitos humanos, onde antes a gente não via. Me parece super importante pensar isso, porque a gente está muito acostumado, e a gente conversa bastante sobre isso, né, no ambiente da faculdade, a gente está acostumado a criar uma disciplina de direitos humanos, né, uma caixinha, e como se todos os temas, eles fossem caber ali dentro, dessa única disciplina de direitos humanos, quando, na verdade, direitos humanos atravessa e é atravessada por todos os temas jurídicos. Essas pessoas têm problema da justiça penal, da justiça trabalhista, do âmbito cível, e é difícil lidar com isso. E como é que a gente treina o aplicador do direito? Como é que a gente atua com o aluno, com a aluna, por uma formação tão multidisciplinar? E isso é resolver o problema das pessoas, né? Os problemas, eles não são simples, eles não vêm nessas caixinhas que a gente aprende. E a escuta, ela serviu muito pra gente pra isso, né, pra conseguir enxergar essas questões e através desses espaços de escuta, através da abertura pra esses espaços, que a gente começou a ver as mulheres em situação de rua, escutá-las e escutar a fala delas sobre, olha, a gente está em situação de rua e a gente não está com as nossas crianças. Onde é que estão os nossos bebês, os nossos filhos? Nós não podemos ficar com os nossos filhos e a partir daí a gente começou a desenvolver o nosso trabalho sobre primeira infância e maternidade nas ruas de São Paulo. E esse trabalho, eu imagino, pelo que pude ler, que é um trabalho que causa muito incômodo em quem o desenvolveu. Eu não imagino que quem esteja no cotidiano trabalhando com primeira infância, mulheres em situação de rua, maternidade nesse contexto, possa num belo dia chegar em casa e falar bom, agora eu vou dormir tranquilo e amanhã no outro dia eu começo de novo as atividades do escritório. Isso não é muito comum nos outros ramos do direito ou nas outras atividades que a gente tem no geral, por mais que haja casos em que você absorva os seus desafios cotidianos na sua vida particular. Mas imagino que nesse contexto, em especial pelo que a professora me disse, as atividades da clínica, elas são realizadas essencialmente por alunas, há poucos alunos que estão envolvidos na questão, como que é trabalhar com algo que pode mexer tanto com a sua vida fora da atividade acadêmica, atividade profissional, fora da academia? Professor, eu acho que é muito importante esse espaço da afetação numa pesquisa como essa. E felizmente a antropologia traz um espaço para a gente pensar isso. O direito parece que está muito habituado a gente fazer um lugar de neutralidade científica, de distanciamento do objeto, como se isso fosse possível, e como se isso fosse possível diante de temas tão sensíveis quanto a vida das pessoas. A gente está lidando com vidas dessas pessoas, e o nosso grupo é um grupo majoritariamente feminino, e essa feminização desse grupo, que também tem a ver com a feminização das carreiras jurídicas, nós temos mais alunas no direito, cada vez mais alunas, mulheres aprovadas na UAB, ocupando cargos, grandes cargos. E como é que a gente poderia pensar essas particularidades de gênero? E a partir disso, a partir desse grupo feminino, a gente começou a se lançar então para esse olhar para as mulheres em situação de rua, e é claro que nós nos afetamos muito com essas histórias de vida, com essas histórias de vida, com essas possibilidades ou não do exercício da maternidade, e a gente usa isso como uma oportunidade de reflexão mesmo. E a afetação não vem só no sentido de ficar incomodada ou frustrada, ou sentindo empatia, compaixão, ela vem de todas essas maneiras. E a gente tenta fazer com que isso seja também o nosso impulso para a manutenção, para a realização dessa pesquisa. E as alunas, e eu própria, a gente ficou muito mobilizada com as histórias sobre a separação de mães e bebês, e isso motivou a nossa pesquisa, e essa pesquisa, ela se baseou também, e eu acho que aí é legal mencionar como as minhas trajetórias se juntam, essa trajetória da pesquisa individual no mestrado, que está focada nos escreventos judiciais, na relação com os advogados, nas interações, e depois nessa pesquisa coletiva, que a gente vai se voltar justamente para as profissionais do atendimento. Quem são as mulheres que atendem essas outras mulheres, e que às vezes tem que decidir quem é que vai poder exercer a maternidade. A gente está falando de assistentes sociais, de psicólogas, das maternidades, das políticas públicas de atendimento, do setor técnico das varas, que tem em suas mãos a possibilidade de decidir se essa mulher pode ou não sair com o bebê da maternidade, se ela vai poder ou não ficar com a guarda dessa criança. E o pano de fundo disso são políticas públicas precárias, deficitárias, falta de vagas no atendimento, e a gente está tendo que decidir sobre isso, né? Mulheres estão tendo que se decidir sobre a vida de outras mulheres, e sobre isso que eu estou tentando me debruçar agora no meu doutorado, mulheres que vão falar, olha, eu também sou mãe, e eu estou aqui no judiciário, na posição de definir, em 48 horas, às vezes em um mês, que é um tempo muito curto, para definir, para saber se essa mulher, apesar de ser usuária de drogas, apesar de estar em situação de rua, se ela vai conseguir ser uma boa mãe, pode ser que eu separe o filho de uma mãe, e qual que é o poder disso, qual que é o peso disso? E essas pessoas, elas não estão conseguindo também, como você está falando, voltar para casa e fechar isso no trabalho delas. A gente está falando de mulheres que estão atravessadas por esse sofrimento nas ruas, e nós estamos falando de profissionais que estão em sofrimento ocupacional, que estão angustiadas com um trabalho que só mostra uma impotência do nosso sistema de justiça, das nossas políticas públicas, por cuidado com essas pessoas. Obrigado, professora. O debate de direitos humanos, ele é sempre um debate que nos traz algum tipo de incômodo, e é esse o objetivo, a tentativa de nos fazer pensar como aquele que está passando por uma situação de violação. E essa é a nossa ideia nos diálogos dos direitos humanos. Hoje a gente recebeu a professora Janaína Gomes, que é da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Faculdade de Direito da USP, e professora da Faculdade de Direito da PUC de Campinas. Professora, muito obrigado pela oportunidade de conversa, espero que esse seja o primeiro de vários diálogos que a gente tem para o futuro. Eu que agradeço a tua disposição, professor, e obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.